Fala galera, aqui quem fala é o The Show Games e hoje eu vou jogar Minecraft, Pocket Edition no meu terceiro mapa de parkour, todo mundo sabe que eu odeio parkour, mas é meu terceiro começou já, já começa difícil, comecei com a experiência ali, vamos começar, vamos dar o primeiro pulo, para quem não sobe tem escada ali, se você cair pode subir aqui em cima, e esse daqui ó, olha que difícil, esse daqui já dá para ver que é difícil, tem essa casinha bem mexuruca aqui no começo, entra aqui, você pega o outro lado dela, essa casinha bem mexuruca, e ó, só sobe aqui ó, tem que pular aqui, pulei, caí, nossa, nossa, eu sou péssimo em parkour, nossa, perdi vida, ai meu Deus, nossa, eu odeio essa parte, gente, é que é muito difícil a parte das escadas, nossa, esse é o mapa mais difícil que eu já joguei, de parkour, será que vai ser o mais difícil da série inteira, ou será que vai ser o mais difícil do que, esse mapa na série, ai meu Deus, tô aqui, tô aqui, tô indo bem, olha isso, que difícil, caraca, que difícil, que difícil, olha, nossa, não consegui nem subir escada, como é que eu vou jogar manicure então, não sei nem subir escada, direito, subo, ó, aqui ó, o chão muda, fica a xadrez, depois primeiro é a xadrez azul, depois fica a xadrez vermelho, na parte mais fácil, nossa, consegui, consegui, lá tem uma cama, olha isso, que difícil, olha, não dá pra subir aqui, olha, e lá tem uma surpresa dentro dele, eu vou jogar todos os mapas de parkour no dificuldade zero, é que eu não fico com fome, senão eu morro de fome, nossa, meu Deus, já tá ficando difícil, nossa, não dá pra subir por aqui, não, não dá, é mesmo que não dá pra subir por ali, agora sim eu vou conseguir, tô torcendo pra conseguir, tô torcendo, consegui, não pulei um, double kill, double kill, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou vir até o último, e aqui que fica fácil, nossa, tá ficando muito ninja, muito ninja, muito ninja, muito ninja, não acredito, por que que os vídeos de parkour são tão complicados, eu quero mapa curto, ali já era o final do mapa, eu morro, morro não, eu tenho que voltar tudo, por que que não tem checkpoint nesse mapa de parkour, não tem checkpoint, então o que que eu vou fazer, sem checkpoint, eu vou terminar agora, nossa, tá pulando essa parte aqui, aqui já dá pra pular ela, só que agora eu fiz, nossa, nossa, quase que eu erro, não, eu vou conseguir agora, agora é só voltar aqui, e vai ser minha glória, e vai ser minha glória, poxa, perdo um coração aqui, subo aqui, pulo aqui, subo aqui, venho até o último aqui, e pulo, nossa, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, ai, pausei, tô indo, ai, eu apertei uma vez o botão de agachar, eu achava que era o que pular, que droga, eu não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu confundo, eu confundo, meu Deus, a coisa mais fácil do mundo, eu erro, não sei nem jogar Minecraft, principalmente, grava vídeo de Minecraft, meu Deus, já passou 6 minutos, eu não consigo, esse é o primeiro vídeo de parkour, que passou 6 minutos, eu acho, só que esse é o terceiro vídeo de parkour, o terceiro, mas também, eu acho que é o primeiro que eu gravo, que tem 6 minutos, eu não planejava que fosse tão assim, tão longo, agora eu me enfezei, 7 minutos, esse é o primeiro vídeo que alcança 7 minutos, de parkour, não sei se eu tenho outro vídeo aqui, também, é 7 minutos, mas agora eu vou conseguir, eu vou fazer direito para o parkour, tá, para não ter perigo de errar, nossa, comecei bem, comecei caindo, isso é começar bem, isso que se chama começar bem, começar caindo, agora eu vou terminar esse mapa, eu acho que, será que está bugado isso daqui, não dá, para mim eu achava que dava, para mim eu acho que dá, vocês viram que eu pulei antes, será que bugou, será que bugou, meu Deus, 8 minutos, o tempo de gravação está acabando, ah não, eu preciso passar disso rápido, é que eu não tenho muito tempo, está de noite, mas de noite eu tenho uma hora, só que eu preciso também postar o vídeo, eu preciso postar o vídeo, demora um tempo, ai, droga, ai, meu Deus, estou com muita raiva, eu consegui, eu vou pular daqui, e vou terminar o vídeo, agora não tem perigo de eu errar, ai, meu Deus, não acredito, por um pulinho, um pulinho, esse vídeo vai ficar de 10 minutos, só pode, não passou nem 9 minutos, mas com eu assim não dá, por que que eu peguei o mapa de parkour tão difícil, vou achar aqui esse curto, mas ele é curto, esse vídeo está ficando longo, eu não estou gostando de ver o tempo, ai, meu Deus, eu estou atrasado, vai acabar o tempo de gravação, vai acabar o tempo de gravação, eu nem vou ter terminado o vídeo, não acredito, não acredito que eu nem vou ter terminado o vídeo, no tempo, eu vou ter que cortar isso, que está ficando muito louco, pronto, pronto, voltei, voltei, eu pulo sempre, vou ter que cortar de novo, que vai ficar 10 minutos, consegui, consegui, tem uma surpresa aqui, fim, então o vídeo vai acabando por aqui, tchau, fui, deixe seu like, e se inscreva no canal, e fui!